A Faculdade São Paulo de Rolim de Moura volta a oferecer exames laboratoriais de maneira gratuita à população. Basta apenas comparecer à instituição de jejum e munir de documentos pessoais. Coletas no período da manhã, a partir das 8h30 às 9h30, e os acadêmicos de farmácia estão realizando esses exames no decorrer da manhã. Só vir até a faculdade que a gente está realizando os exames. A Faculdade São Paulo não emite laudo, ela só está emitindo o resultado dos exames. O paciente pode vir até a clínica escola, pedir os exames que quer realizar ou até mesmo vir com o pedido médico já encaminhado. A gente faz os exames e ele pega esse laudo no dia após o exame. A partir da tarde ele pode vir e retirar o exame no dia posterior à coleta. Para realizar a coleta, o paciente tem que estar em jejum, está no mínimo de 8 horas. A clínica escola está realizando as coletas das 8h às 9h30 da manhã. É por ordem de chegada. A clínica escola está realizando as coletas das 8h. A clínica escola está realizando os exames e o exame. Larga a clínica escola está realizando as coleta das 7h. Os examesidisενhausos aumentam as coletas das 7h. A clínica da Luis M. Eu aceitar o tasked a fazer os exames pra fazerので faça a meçaer da mala. Obrigado.